Tô gravando É, o Esdras tá entrando no jogo Vamos ver, ele deve aparecer aqui logo logo Enquanto isso, eu pego essa bola de basquete aqui E exercitar minhas habilidades basquéticas Habilidades que eu não tenho Que caralho E ainda saber que eu tô gravando essa vergonha Pois é, né Foi Aconteceu alguma coisa A bola ficou na minha cabeça, escureceu tudo Deixa eu ver que dá pra... Não, não dá, atravessa Cara, que porra, cadê o Esdras? Entrou de novo Deve ter ligado o Windows lá pra jogar Aí, voltei Aconteceu que você ligou várias vezes o jogo Shaders Ah não, cadê o Esdras? Cadê, ué? Nada, não entrou ainda não Nada Vai Deu o balado pro cara, sacanagem Mas se eu estratei aí, não derruba não Mas sim, pedra E viola essa porra Aí, o Esdras entrou Agora sim Ué, o que aconteceu que você entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu O microfone não tava funcionando não Ah Tava ouvindo vocês Olha que obra de arte, ó Alguém joga bola aí Eu joguei, não deu certo não Tô pronto Já tá, prepara bem, ó Ô, Guilherme Ah, é, eu tô gravando, viu Oh, demora, paga, é, eu tô gravando essa vez Hum, eu tô demorando um pouquinho mesmo Tem muita gente jogando aí, sexta-feira, três, né Ah, é verdade, né Tem isso Ah, é verdade, né Falta só o Daniel É, eu vi tudo falando que tá, que tá gravando Eu tava no meio da talha de carregamento, aí você falou comigo Cara, essa porra é grande, viu Esse mapa aí é dessa, dessa, da fala É, é Everyone Crucifixo, água suja, motion sensor A gente tem que comprar mais que eu comprei na próxima, né Ué, eu comprei um, ué Três Ah, só tem três, né Ah, então não Não, não Além de correr, tem que correr Além de correr, mas o patrão não pode correr É isso aqui que eu, que eu asilo? Não, essa é a escola Ó, esse mapa aqui a gente vai dividindo Tá E como é grande, é perigoso Qualidade Treta aí Beleza Aí, ó Um adulto em cada andar e para cada direção Não, não, vai dupla Pergunta mesmo Como é que a gente tá com o Não, mas a gente tá com o Junior, cara A gente não sei aqui, pode deixar assim Sacanagem Seguinte Eu vou para alguém com termômetro E vou pegar o MF Eu tô com o MF e termômetro Então eu vou comprar a aula e vou levar uma câmera Câmera e o Facebox É, eu sempre faço a mesma coisa Eu uso o termômetro O MF A lanterna UV E a lanterna normal Porque eu posso ir com as quatro coisas ligadas ao mesmo tempo Entendeu? Por estar em VR Então Já dá pra escanear um monte de coisa Alguém abre aí Vai dividir Vai dividir Calma aí, calma aí Dividir Um agente pela esquerda É, você vai ficar com aí Eu vou pela esquerda então Ok Eu vou pela esquerda então Alguém tá Alguém tá levando livro O livro tá aqui A gente vai A gente usa depois De que achar a sala Entendeu? É um dos objetos que a gente usa depois Combinado Os objetos de detecção O livro você usa depois O livro só é vantagem de usar Depois que já descobri a sala Alguém abre a porta? Beleza, vamos lá Eu vou pela esquerda Eu vou com você Opa Já temos um evento Pra onde foi? Foi pela esquerda Opa Aqui Nessa sala aqui Você não vai entrar agora não Alguém Alguém Quem tá aqui? Você não vai entrar agora Abre aqui Abre aí Isso Por que você esquecerá a antena? Quem vai falar de dizer isso? Você certeza que quer É ou é isso que vai Cadê você? Tá lá fora ainda Pode abrir aí Tá pra direita eu acho Nada aqui O telefone tocou aí pra frente Parece que vai ir Você caiu hein Ahn? Ahn? Você caiu hein Aqui mesmo, 3 graus, 1 graus, então tem temperaturas congelantes, aqui é o telefone que tocou, foi esse aqui, vou deixar aqui para marcar, é temperaturas congelantes, já temos, já temos, vou colocar o livrinho aqui, pronto, é, temos temperaturas congelantes, opa, temos eventos fantasmagóricos, eu vou ver se eu consigo, não, apaga a luz para a gente poder ver o fantasma, para a gente poder detectar melhor o fantasma, Estou escutando? Estou, estou escutando, alguém tinha que tirar foto, é o telefone aqui, Já está, já estamos, é MF nível 2, não é nível 5, então também já temos, não é, então não é nível 5, agora estou tentando achar impressão digital, Não é nível 5, 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 não é nível Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Eu tô indo pra aí com algumas coisas pra detectar. Tô indo com o Spirit Box. Tô indo com o livro. Tchau. 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 Fantasma. Adulto. Spirit Box, Spirit Box, gente. Corre, caralho. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, peraí, 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 peraí. Aí não tem como sair não. É, tamo em casa. Vem pra cá. Acabou, 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 bora sair. Caralho, que cagaço. Pô, como é que tu não viu que tava em casa? Eu vi que tava em casa e viu o fantasma me deu frente. Deixa aqui. Porra. Ó, já temos mais uma evidência com a Spirit Box. Então vamos ver que tipo de fantasma pode ser. Pode ser um Wraith, pode ser um Mare e pode ser um Demon. De novo. Ah, qualquer um deles eles são devagar, pô. Aí dá pra correr nesses corredores aí. É, mas o Wraith passa através das paredes, né? Então vamos ver. É, por isso que a gente não pode se esconder na sala. A gente tem que sair correndo pelos corredores. O Demon vai ser se tiver o Ghost Rioting. Sim. O Demon vai ser se tiver um Ghost Rioting. O Mare vai ser se tiver Ghost Orbis. A gente deixou a câmera lá? Dá uma olhada lá. E o Wraith vai ser se tiver... Fingerprints. Não temos Fingerprints. Então acho que não é. A gente tem, no momento, Spirit Box e temperaturas congelantes. Deixa eu ver a minha sanidade. Deixa eu ir lá no caminhão. Eu vou colocar o... As coisas... O Spirit Box e o livro lá. Mas pra isso eu preciso estar com sanidade boa. Pronto. Tô melhor. Eu vou lá. Se eu morrer, tudo bem. Fazer o que? É a vida. É a morte. Boa. Leva o Crucifixo sim. Sem Orbis. Sem Orbis. Então não temos Orbis. Então... Forneço. Ai, que luz fantasmagórica essa aqui. Ai, que luz fantasmagórica essa aqui. Ai, que luz fantasmagórica essa aqui, se eu tiver aqui eu vou colocar na porta, ó, aqui ó, a temperatura é com a chuva, vou colocar na porta aí, alô, olá, caralho, eu acho que o fantasma tá bem por aqui mesmo, ele tá bem falando, cê viu, adulto, achou o que? Tô, também não sei o que foi barulho. Cês tão onde? Ai, eu tô saindo. Alguma coisa no livro? A gente nem viu, né? Porra, eu nem vi a evidência. Alguém colocou a cruz? Cala, você pode... Eu posso? O que? Alguém tem que ir pra coxacente, só. Você, você tá no corredor. Tá no corredor, lá na saída, onde ele sai, tá ligado, pelo lado da sala. Só falta atenção, que tá muito triste. Aham. Eu vou monitorar a câmera porque eu tô comendo aqui. Eita porra! O que? Coitado do Tuto morreu. Que que foi? Corre daí, corre daí, cara. Corre, corre daí! Eita! Corre pra esquerda! Entrou em caça! Putz, o cara ficou preso lá! Oh, coitado! O bicho é agressivo, hein! É! É! Cadê o crucifixo? E nada? Nada, ainda tá em caça. E ele, tá vivo? Boa, boa, boa. Boa, boa. Tá vivo? Aham, agora meti o crucifixo lá logo, ó. Abre a porta, aí. Alguém abre a porta. Já acabou já. Mas, é, é, alguém morreu? Ou não? Tá vivo. Tá vivo. Se cagou de medo aí, hein? Daniel, alguém traz o crucifixo, eu tô sem, eu não achei não. Ficar trancado sozinho com o fantasma. Opa, caça, caça. Ele tá aqui, ele tá aqui. Entra em casa, entra em casa. Não tá piscando não. Entra em casa, sim. Não, não. Fica todo mundo parado. Fica todo mundo parado. Fica perto do Daniel, viu? Fica todo mundo parado por aí, calma aí. Para tudo o Daniel. O cara é o fantasma? Ele já tava quebrando, ele já tava lá fora. Peraí, fantasma. Peraí. O fantasma tem como... Se ele der pra cá. Primeiro a gente tem que ver ele, ele vai sair. Vou tirar a foto. Acho que é lado da escada lá. Sai daí, fantasma, fantasma. Calma, calma. Não, não, relaxa. Deixa ele vir. Opa, Tana, você tá escutando aí? Eu tô escutando. Só não queria falar porque enquanto ele tava em caça, ele vai pelo som. Vocês ficam falando, ah, você fica traindo o cara. Seguinte, seguinte... Não é problema não, pô. É bom o problema daquele que ele tá. Se ele der pra correr. Peraí, ó. Se ligue. Opa, Tana, quando ele aparece... Se for entrar em caça, você primeiro espera ele aparecer. Se ele aparecer, você corre pra direção contrária. Porque a gente corre mais rápido que a gente quer. É, mas no VR a gente tem como correr. Não, ele tem 5, mas ele tá correndo aí. O VR, eu acho que ele já corre. Olha lá, ó. Espera aí. Ó, piscando. Espera aí, né, Patola. Ele não tá piscando ainda. Tá. Tá. Eu tô com a câmera aqui pra tirar uma foto dele, cadê ele? Caralho, sai correndo, sai correndo. Que porra aqui, velho? O CHIPP. O S ai caramba, tá aqui o CHIPP. Oi, chips! CHIPP Júnior, CHIPP. Qual é que tá aqui, velho? Caralho. É o best chip de você correr mesmo. Que porra, chips. Saiu da caça. Ele morreu. Morreu? Quem morreu? Quem morreu? O Júnior. Júnior, Júnior morreu. Putz. Faleceu, pobre, coitado, é um demônio essa porra Vê o livro, vê o livro Qualquer coisa aí, sai, vai embora Tá aqui, sai, sai, sai Opa, tá, não, tem que deixar aí embaixo Pode deixar aí em cima não Não tinha nada no livro, né Não, tava escrito Peraí, o livro tava escrito? Ah, então temos a última peça da evidência Eita Lembrando que o Tuxter, eu sei que você tá ouvindo a gente Que você morreu É, o seguinte, você pode arremessar o objeto, viu No jeito fantasma, você pode Mas a gente já tem as evidências Vamos ver Então a gente tem o Ghostwriting É diva mesmo Olhem a foto A foto, deixa eu ver Cara, eu tenho três fotos pretas aqui, sem nada Que eu tô vendo Não, mas veja a câmera É um demônio Então, as fotos ficam no caderno aqui Eu tô vendo três fotos Não, veja na câmera lá Eu botei lá no aparelho Aqui, aqui, ó Em cima da mesa Tá preto também Ou melhor, azul Depois eu vou mostrar na gravação lá Bom, e aí, a gente O que a gente já cumpriu Cara, a gente não conseguiu caçar A caçar A gente teria que prevenir uma caçada com crucifixo Vocês acham que Vocês encaram mais essa? Na hora que ele atacou Eu tava levando o bagulho Eu tava levando o bagulho lá Aí, não adianta Tem que ser antes da caça começar E outra coisa É, quando eu tava levando O bicho começou a caçar Então Olha a atividade Como é que tá É, qual o problema disso O lugar é muito grande E o bicho tá saindo toda hora Da sala Então, se a gente chegar lá A gente vai ser caçado Acho que a gente já podia ir embora Viu Ó, são sensors Olha lá as coisas que eu coloquei Ó, o bicho acho que tá lá na sala dele agora Tá vendo aqui As atividades Olha só Registrando E deve aparecer lá Ó, deve tá aparecendo Ops Cadê? Ah, sala Eita Tá O bicho deve estar lá agora Mas assim O problema é que A gente vai É Vai se fuder com esse crucifixo Porque é muito difícil Colocar ele na hora certa Que vai começar uma caçada e tal Nem sei onde que tá o crucifixo Ah, já botei lá É No meio da sala Então, já não vamos conseguir Eu acho Vamos então? O que vocês acham? É porque a sala é muito grande Vamos lá É melhor eu garantir então É a sala muito grande Então, vamos lá O que você quer? O que você quer? O que você quer? É, se eu colocar aí no livro É demônio Sim, ah sim Não colocou? Sim Coloca as três evidências Coloca as três evidências Temperaturas baixas Spirit Box E escrita fantasma É, você pode usar o livrinho mesmo Sendo espírito Se você tá ouvindo a gente Falar em Neste Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo Sim, sim Tamo ouvindo Pode ir Pode, pode, pode É, essa fase é tensa Era um demon 120 É, melhor que nada É bom O Tuxer morreu Ô galera Minha filha tá chorando aqui Eu vou dar um tempo Tá bom Ela assustou Tá chorando Cara, eu vou também Cara, eu vou também Cara, eu vou sair também, tudo bem? Cara, eu vou sair também Beleza, tranquilo Falou Então, então vamos a saideira aqui A bispo Welcome back I've got some jobs ready for you